Então, acabamos saindo o fórum das mulheres agora, o que está acontecendo aqui? Os parentes estão perdendo seus materiais, pena. Os parentes que estão usando um brinco, brinco de pena, qualquer pena solta, o Ibama está passando aqui, está pegando o material dos parentes, está indo nas rodoviárias e pegar todos os tipos de pena que o parente estiver, está entendendo? Eles estão tendo mercadoria perdida, mas o que adianta? Para índio, a pena é um símbolo de resistência, faz parte da cultura indígena, a pena. Os índios não matam o bichinho para você, os cocares, eles se comem, comemos os pássaros. Para aproveitar, a gente pega as penas para você, o coca, o brinco, mas nem é isso que estamos podendo fazer mais. O Ibama está aí, está perdendo todo mundo. Estão lutando índio por 13 milhões. O índio vai arranjar 13 milhões para pagar a luta, por fato de estar perdendo o brinco, o coca. Isso é uma enxortiza que está acontecendo com o povo indígena. A gente está tentando levar isso para Brasília agora. Muito obrigada. 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 Obrigada.